Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra você que está sofrendo por amor, que já não sabe mais o que faz, eu vou dizer pra você. Tudo nesta vida, você tem que ter fé e pensamento positivo. Não adianta você fazer uma prece se você não tiver a fé necessária. Qual é a fé necessária? É aquela fé que você, presta bem atenção, pensamento positivo, você faz uma avaliação da sua vida, vê essa situação que você está vivendo, esse desespero, essa falta do seu amado, né? No seu caso, é isso, ou da sua amada. Você já lutou de todas as formas e não conseguiu ver resultado. Então, o que que você tem que fazer? Através da oração, você está colocando esse problema nas mãos de Deus, da espiritualidade, da entidade que você está fazendo a oração. E aí você tem que esquecer e deixar que eles resolvem não ficar contando nos dedos quantos dias faz que você fez a oração, não ficar ansiosa pra resolver logo, não ficar com medo nem com dúvida, medo de não dar certo, porque se todo esse sentimento aflorar em você, você está tirando da mão da espiritualidade, entendeu meu bem? É dessa forma, colocou na mão deles, esquece, que eles trazem a solução imediatamente, o mais rápido possível, tá bom? Bom, vamos fazer a oração comigo. Saravá Umbanda, Saravá Maria Padilha, Rainha das Sétima Cruzilhada. Oh, Maria Padilha, eu curvo-me diante de ti neste momento, para pedir a vós que venha urgentemente trabalhar em meu favor, trazer o meu amado de volta, pois já não aguento mais este sofrimento. Veio em vós, Maria Padilha, e sei que vós pode fazer isso por mim. Então, Maria Padilha, eu quero que nesse momento fulano de tal sinta minha falta e me deseje que queira me ter em seus braços, que queira ficar junto de mim, para sempre, definitivamente. Oh, Maria Padilha, nesse exato momento, sei que vós está ouvindo a minha oração, e sei que vós já está atendendo o meu pedido, realizando esse meu desejo. Maria Padilha, vai buscar para mim fulano de tal, aonde ele estiver, com quem ele estiver. Maria Padilha, eu creio no seu poder. Maria Padilha, eu sei que tudo vós pode fazer. Eu sei que com o poder da sua magia, com o poder das suas ferramentas, com o poder do seu tridente, vai Maria Padilha. Com o poder do seu perfume, vai até fulano de tal, e traz definitivamente para os meus braços, que fulano de tal, e fulano de tal, volte para mim ainda hoje. E eu lhe peço, oh Maria Padilha, traga fulano de tal para mim, completamente apaixonado por mim, com o coração ardendo de amor por mim. Traga fulano de tal, humilde e manso como um cordeiro, aos meus pés, Maria Padilha. Traga o amarrado de corpo, mente, alma e espírito para junto de mim. Só assim, eu sei que nunca mais ele vai embora e me deixa sozinha, porque é o seu poder que está agindo. É a sua força espiritual, o seu poder, o poder da sua magia, Maria Padilha. Então, traga fulano de tal para mim, ainda hoje. Eu lhe agradecerei, Maria Padilha. Oferecerei para vós uma rosa vermelha em agradecimento, assim que ele e fulano de tal estiverem meus braços. Deus, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Meu bem, creio que você percebeu, você que vai assistir esse vídeo, percebeu que esta oração foi canalizada. Então, essa oração é inédita, essa oração é poderosa. Faça por 13 dias seguidos, faça com fé e pensamento positivo e vai ser feliz novamente com a sua pessoa amada. Beijo no seu coração, faz luz para você, faz luz para todos. Beijo no seu coração, faz luz para você, faz luz para você.